Oi gente, continuando com a física, mais uma questão de física, eu já tô cansada, vocês já estão cansados também? Imagino que vocês ficaram bem cansados fazendo essa prova. A questão 120 da prova azul do Enem 2021 falava sobre as folhas das árvores mudarem de cor no outono, de verde para tom de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve ser o pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjada e a antocianina, de tons avermelhados, passam a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Biologia, né gente? Não entendi muita coisa do que ele tá falando lá, só entendi que elas mudam de cor, porque mudam os três que estão ali na folha. Aí ele fala, conforme é apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Então a clorofila tem dois picos aqui, região do azul e do vermelho, ok. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons juntos que eles absorvem e a gente vê a cor que não foi absorvida, né, que é refletida, por isso que a gente vê verde. Beleza. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Azul e verde estão aqui embaixo, né, nas cores complementares que ele coloca aqui pra gente. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho e alaranjado. Então a gente pode olhar pelo que ele falou aqui nessa parte, ó, as antocianinas. A gente percebe dessas cores complementares que ele deu aqui no gráfico da direita. É um gráfico, acho que isso é um gráfico, né? Então a gente vê que o azul e o verde estão aqui nessa região e ele fala que ver as cores complementares seriam lá na frente deles, né? Por isso, vermelho e alaranjado. Beleza, então bateu a ideia. Aí ele quer saber em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente. Então a gente quer saber o que eles vão absorver pra gente enxergar eles do jeito que foi falado lá em cima. Ele falou que os carotenos são observados na coloração amarelo e alaranjado. Pra gente enxergar o amarelo e alaranjado, então tem que ser absorvido o complementar. Então a gente vai ter que olhar ali, amarelo e alaranjado vai ser mais ou menos aqui, o complementar que tá na frente, então seria ali apontando meio que pro violeta ou pro azul. Então a resposta é entre o violeta e o azul. E é isso, mais uma vez, era basicamente interpretar o que tava escrito no enunciado, o gráfico. E aí, conseguiram fazer esse? A gente já volta com o próximo. A gente já volta com o próximo. E aí, curiosityam só clicando... E aí, a gente já volta com o próximo. Obrigado.